Perdoar é necessário, mas você não é obrigado a conviver com as pessoas, principalmente aquelas que te feriram, né? Aquelas que te feriram. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema, falar um pouco mais sobre o perdão. Vem comigo. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Muita gente fala sobre perdão, principalmente dentro das igrejas, né? Da religião evangélica e tal. Porque o perdão faz parte, ele é fundamental para a tua vida. Principalmente porque o perdão liberta. Mas as pessoas têm que entender o seguinte. O perdão, ele te liberta. Ele te liberta do outro. Ou seja, quando você não perdoa, quando você guarda mágoa, rancor, e você fica o tempo todo remoendo aquele assunto, que a pessoa te feriu, que a pessoa te feriu, que a pessoa te feriu, o que é que acontece? Você automaticamente está acorrentado àquela pessoa que te machucou. Não é uma sensação muito agradável, digamos assim. Imagina, uma pessoa te fere, te machuca, e você tem que estar caminhando com ela o tempo todo. Tudo bem que não é fisicamente, mas emocionalmente ela está presa a você. Isso não é legal. Quando você perdoa alguém, você simplesmente liberta essa pessoa. Você desacorrenta dela e ela segue a vida. Olha só um exemplo prático. Minha cachorra está latindo. Eu poderia brigar com ela e não perdoá-la mais por ela atrapalhar o meu vídeo. Mas eu decidi perdoar e deixar ela latir à vontade. Assim, não me atrapalha mais. Eu me desacorrentei dela. Quem está preso agora é ela. Também eu quero que você entenda, eu fiz essa piada, essa brincadeira aqui, mas é verdade. A gente fica muito acorrentado a quem nos feriu, quem nos machucou. Porque a gente fica sempre remoendo, sempre com aquela pessoa na nossa mente, querendo nos vingar dela a todo custo. Quando a gente perdoa, a gente se liberta totalmente. A gente fica livre, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum fantasma nos acompanhando. E o que acontece é que as pessoas têm confundido muito essa história do perdão. Ah, mas você perdoa. Agora você pode conviver com aquela pessoa, tem que voltar tudo como era antes. Não. Porque o sentimento, a relação, o sentimento, seja lá como você quiser chamar, ele é como um cristal. Depois que ele quebra, não tem mais conserto. Se consertar, fica aquela rachadurazinha. Não tem como fechar. Não tem mais como ser assim como era antes. Deu pra entender? Então, tem pessoas que também, por exemplo, não aprenderam nada. Eu perdoei pessoas que, por exemplo, não me pediram perdão. Se a pessoa não pediu perdão, é sinal de que ela não aprendeu nada. Ela ainda acha que não errou. Ela acha que você tem a obrigação de perdoá-la. Mas ela não tem a obrigação de pedir perdão a você. Então, ela continua uma pessoa sem caráter. Ela vai te machucar novamente. Se você perdoa e começa a conviver com aquela pessoa de novo, ela vai repetir o erro. Talvez ela faça até pior. Por isso, é melhor se afastar. Eu costumo dizer que nós podemos e devemos perdoar as pessoas. Mas não somos obrigados a passar as férias na Disney com ela. Até porque a Disney é um lugar de diversão. Estar com pessoas assim não seria lá muito divertido. Deus não nos obriga a conviver com as pessoas que nos machucam. Porque seria masoquismo. Seria um sofrimento desnecessário. E Deus não quer nos ver sofrer. Esse não é o intuito dele. Pelo contrário, Deus nos quer ver felizes, contentes, alegres, crescendo, evoluindo. Esse é o intuito de Deus. E não nos ver sofrer convivendo com pessoas detestáveis muitas vezes. Porque as pessoas que nos machucam, algumas não fazem por maldade, fazem por desplicência. Mas umas porque são sem caráter mesmo. Elas fazem porque é da natureza delas. Porque elas são assim. Conviver com elas é altamente destrutivo. Para você e para elas. Eu, por exemplo, tenho um temperamento muito forte. Eu não levo desaforo para casa. Então eu prefiro me afastar de algumas pessoas do que machucá-las. Porque nessa história, não sai só eu machucado. Todo mundo sai machucado. Então é um tal de tem que pedir perdão, tem que liberar perdão. Isso dá muito trabalho. Também conviver com as pessoas que nos machucam, dá trabalho. Porque você tem que estar o tempo todo liberando perdão. E as pessoas falam no perdão, eu também estou falando aqui. Mas o perdão não é tão simples assim não, gente. É um processo. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem perdoar. Elas não conseguem mesmo. E aí eu tenho que entender, e as pessoas também têm que entender, que depende do machucado. De repente o machucado foi muito grande. Chegou até a causar um trauma. Para aquela pessoa conseguir se desvencilhar daquilo tudo, perdoar, limpar, dá um trabalho. É um processo. Então eu não posso nem cobrar delas assim. Agora, ai, porque você agora perdoa, você agora tem que cobrar das pessoas que perdoem. Não. Você conseguiu perdoar. O teu processo foi esse. Você venceu. A pessoa tem que vencer o processo dela. E ela vai vencer sozinha. Como você venceu o teu. Por isso que nós temos que entender. Já que dá trabalho para as pessoas perdoarem, para que aconteça o perdão e tal, então não é muito legal você ficar andando com pessoas que te machucaram, que te feriram. Ficar voltando ainda, tentando uma comunhão, uma coisa, porque vai ficar sempre dando esse trabalho. E pessoas que têm mais dificuldade para perdoar também, vai ser mais complicado ainda. Ela conviver com pessoas que machucam elas. Então elas não vão conseguir. Elas já não conseguiram nem perdoar. Imagina conviver. É essa questão que as pessoas têm feito assim, sabe? Que têm distorcido muito. Elas acham que Deus está obrigando todo mundo a conviver com todo mundo. Não. Ele fala, se possível, tende paz com todo mundo. Se possível. Se não, não tem problema nenhum. Se afasta. Não vai estar convivendo com uma pessoa que te faz mal. Tem algumas pessoas que me fazem mal. Só de estar perto não me causa uma boa sensação. Talvez porque eu lembre do que a pessoa fez e, tipo, não combina mais comigo. E também porque muitas dessas pessoas não têm nenhum pingo de caráter. Não têm nada a me oferecer ou a me acrescentar. Então eu preferi me afastar. Bem, esse vídeo é pra isso. É pra gente falar um pouco mais do perdão de uma forma mais completa. Que a gente pode perdoar, deve perdoar. Mas eu falo pode porque algumas pessoas não conseguem. Mas, enfim, você deve perdoar. Seria bom pra você. Você se liberta. Mas, ao mesmo tempo, também, não precisa estar junto, né? Das pessoas que te fizeram mal. Ora por elas. Que elas sigam o caminho da luz. Que elas encontrem a luz, já que não têm. Mas distante de você. E aí muitos perguntam. Mas você não perdoou? Perdoei tanto que eu esqueci. que elas existem. Bem, galera. Esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui.